Olha que absurdas estratégias de marketing que as indústrias de achocolatados fazem. Vai venir mais nos pontos de venda. Olha só esse pacotão de toddy que você encontra em alguns atacarejos como o Suns Club, que é um clube de descontos. O preço ao consumidor é R$ 37,98. Mais o quilo do produto sai a R$ 21,10. Aqui você tem a estratégia da embalagem exclusiva que você não encontra num supermercado de bairro. E o investimento à marca. Pulando para os ingredientes, como tudo achocolatado, ele começa com açúcar, depois cacau, maltodextrina e agora a surpresa. Extrato de malt de cevada. E você não leu errado? Algum engenheiro de alimentos de plantão. Sim, o mesmo ingrediente que você usa para produzir cerveja. Ficou surpreso, né? Então fica até o final que eu vou explicar para que que serve. E a outra estratégia é esta. Ingredientes de qualidade para fazer um produto incrível. Quem aqui não cresceu tomando toddy? Mas, Johnny, tem muito açúcar. Apenas, o Brasil produz açúcar. E olha só o preço desse ovo maltine. Com apenas R$ 750 gramas. Custando R$ 45,30. Ó o quilo. Nem chega a 50% daquele pacotão de toddy. Mas vamos ao que interessa os ingredientes. Ele começa com açúcar, extrato de cereal. E adivinhe só, cevada e malte. Glucose e cacau em pó é apenas o quarto ingrediente. E a estratégia aqui, então, é produto e marca. Já experimentou a crocância? Mas vamos para o Nescau. R$ 20,98. Para 1,200, mas o quilo sai a R$ 17,48. Ou seja, o produto mais barato dentre os três apresentados. E quando lemos os ingredientes, adivinhe só, não tem cevada. E a estratégia aqui é preço. Em termos de market share. Participação no mercado. De acordo com a super IP. O Nescau é o que mais vende. E depois o Todd. E usando a inteligência artificial do Google. Extrato de cevada usado para aumentar o salão. E cremosidade. Gostou dessas três estratégias? Comenta, me curta. E me diga se você compra a chocolatão. Compartilhe para quem compra. Meu nome é Dionylã e agora você já sabe.